Pronto galera, aconteceu o que o Brasil queria tanto, ver Rodriguinho no paredão. Gente, agora será que ele volta desse paredão? Será que ele vai voltar? Não vai não! Ele não vai não! Pois é, vamos ver agora o discurso dele pra ficar na casa do BBB24. Bora lá! BBB24, 30 segundos a partir de agora. Bom, o Brasil me conhece, sempre estiver do meu lado, acho que agora não vai ser diferente, né? Pra qualquer das decisões, ou de eu ficar aqui aprendendo, vivendo com a galera aqui, com essa molecada que tá legal, ou de ir com a minha família que eu amo, terça-feira é meu aniversário, qualquer um dos presentes que o Brasil me der, eu vou aceitar de muito bom grado. Ok, ok! Galera, não esquece de deixar um like pra nos ajudar, se inscreve no canal e até o próximo vídeo! Fora!